Olá, sejam bem-vindos, somos do canal Ramiro X, aqui falando tudo sobre veículos. Se você gosta desse assunto, não esqueça, já deixa aquele seu like e assim ajuda a trazer mais conteúdo. E se inscrevendo, sempre serão notificados ativando o sininho das notificações. A Ford, apresentou a nova F-150 Raptor 2021. O modelo chegou equipado com o motor 3.5 Ecobus, porém não foram divulgados sua potência e torque. Mas, podemos esperar por algo acima dos 456 cavalos de potência. A Raptor 2021 chega equipada com seletor de sete opções de condução, sendo Slippert, Tow Hall, Sport, Normal, Off-Road, Baja e Rock Crawl. A suspensão traseira foi recriada, adotando, agora, a Mutilin de 5 braços super longos, com barra panhara, amortecedores Fox de 3,1 e molas de 24 polegadas, com curso de 35,5 cm na dianteira e 38,1 cm na traseira. O modelo vem de série. Calçado com pneus BF Godrich Zaro, 35, mas oferecem pneus de 37, com cursos menores. A montadora confirmou que a marca disponibilizará a Raptor R, equipada com o motor V8 esperado pelo Supercharger 5.2 V8 derivado do GT500. Vale ressaltar que, assim como não foi divulgado a potência da motorização, os valores também não foram divulgados, presumido, entre 60 mil dólares, já que, a atual geração, custa 56.440 dólares, e a montadora precisa deixar espaço para a futura Raptor R, equipada com motor V8. Bom, por enquanto não temos nem previsão da chegada do modelo no Brasil, entretanto a picape é prometida há bastante tempo. Quem sabe agora com a chegada da Ram 1500 Rebel, e a futura Chevrolet Silverado, a marca decida trazer a picape. Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo já deixa aquele seu gostei, assim ajuda o nosso trabalho, e me ajudando agradeço de coração. Se você não for inscrito, já se inscreva, ativando o sininho das notificações, para ser notificado assim que sair novos vídeos. Gostaríamos muito de saber o que você achou do novo veículo, deixando aqui embaixo o seu comentário. Obrigado quem ficou até aqui, um forte abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.